Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmaiz.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Jorge Tacla, diretor teatral, Luiz Felipe Pondé, filósofo e colunista do jornal Folha de São Paulo, Carlos Graeb, diretor de redação do site da revista Veja, Rose Nogueira, jornalista, Murilo Bonfim, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Marília Gabriela, é um prazer rever você aqui. Eu queria registrar que estivemos juntos durante um bom tempo, enquanto você comandou o Roda Viva, e eu fiquei com o entrevistador convidado ao seu convite, entrevistador fixo, e agora você volta ao centro da Roda, e isso é um privilégio para todos nós. E um desconforto para mim. Muito obrigada pelo convite. Aliás, Augusto, não foi a única experiência da gente juntos. Nós fizemos anos antes o programa no SBT, que era o... First Class. Isso, First Class. O nome que o título foi dado pelo próprio Silvio Santos. Silvio Santos. Você, eu e o Zé Simão fazíamos o time fixo. Nos divertimos muito também. Queria acrescentar o sobrenome Cochrane. Cochrane. Cochrane, ao que foi mencionado aqui na apresentação. Marília, o que é que existe? Existe algum parentesco entre uma entrevista, um programa de entrevistas e uma peça teatral? Por exemplo, entrevistar uma pessoa real tem alguma semelhança com interpretar um personagem? Acho que sim. Eu acho que nós todos interpretamos algum papel o tempo inteiro. Mas a maior semelhança que eu percebo entre fazer a atriz interpretar um papel e fazer uma entrevista é que os recursos utilizados nessas duas tarefas são idênticos, na minha opinião. Eu acho que você, para ser um entrevistador, precisa principalmente saber ouvir. Você tem que ouvir muito bem. Há uma afinação na resposta de alguém. Não é só um dado que você está recebendo, é mais delicado do que isso, é mais elaborado, é mais difícil do que isso. Eu costumo brincar, não brincando, dizendo que eu não entrevisto pessoas, que eu observo pessoas. Porque é isso que se passa, eu acho, é a minha opinião. Quando você entrevista alguém, você está observando alguém. E o som de uma mentira é diferente do som de um desabafo, de uma resposta verdadeira, franca. Isso você adquire com o tempo. E no teatro, você precisa disso absolutamente. Ampliado, você precisa disso para ouvir quem contra a cena com você, para ouvir a direção, para ouvir o texto, a intenção do autor e, principalmente, para ouvir o que a plateia está respondendo para você, de que forma ela está recebendo o que você está falando. Então, muito do que eu aprendi entrevistando pessoas, eu carreguei para o teatro. Eu acho que é isso. Perfeito. Quem começa é Carlos Gaebe. Oi, Marília. Ei, Carlinhos. Eu sei que você está se preparando para fazer outra coisa que nada tem a ver com a sua carreira de jornalista entrevistadora. Você está se preparando também para escrever um livro. Eu sei que você fez várias entrevistas com pessoas que conheciam. Vai ser uma espécie de autobiografia, é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e da necessidade que você parece ter tido recentemente de começar a explorar outras coisas. Ah, podia explicar também como é que você cabe em 24 horas, não? Pois é. Você sabe que se eu não tiver... Na minha cabeça é complicada. Se eu não tiver múltiplas atividades, eu me sinto... Na minha cabeça é muito complicada. Ela precisa estar sempre bastante ocupada. Anos atrás, eu fazia análise e eu cheguei um dia para o analista. Eu já levava essa vida de viajar, fazia entrevistas, fazia correspondente no exterior e tal. E eu cheguei, sentei no analista, num legítimo desabafo, falei, a minha vida é um tédio. E ele abriu um olho deste tamanho e falou, você está ouvindo o que você está dizendo? Eu falei, estou dizendo que a minha vida é um tédio. Eu sinto que a minha vida é um tédio. E eu sentia isso mesmo. E ele me deu um conselho na época, disse, cuidado com o seu ponto ótimo, porque o seu ponto ótimo necessariamente não é o dos outros. Então, o que para você pode parecer tedioso, lento, não é assim para os outros. Você leva uma vida que pouquíssima gente leva. Tive que ficar quieta, mas às vezes ainda acho que sofro de tédio. Agora é por causa disso que você está resolvendo? Não, não. Isso foi um processo. Eu encontrei o Eduardo Gianetti ontem, ele está fazendo um livro novo e falei, eu vou escrever um também. Ele falou sobre o quê? Eu falei, não vou dizer. E ele falou assim, eu também não costumo dizer a minha, mas eu vou entregar aqui um pouco. Então é furo. Não, eu vou dizer o que é. Olha, em abril do ano passado, ou seja, vai fazer um ano, um sentimento que já vinha me perseguindo há alguns anos, tomou forma com consistência quando morreu um amigo meu. E um amigo muito próximo, próximo de idade, próximo de convivência e tudo mais. E aquilo foi uma morte súbita e um susto, sabe? Opa, isso pode acontecer mesmo comigo. Isso pode. E eu sei que acordei um domingo e os domingos são dias de se acordar de maneira complicada. E me olhando no espelho, coisa que não faço com frequência, não sou acostumada, só por isso. Não tem nenhuma outra razão. Eu não me reconheci. Objetivamente, eu sabia que era a Marília Gabriela, mas quem era essa aí, eu não sabia. Fui lá dentro, peguei o telefone e fotografei a imagem. Olhei, reconhecia também, mas não era aquela. Que raio é essa? Eu tenho um corredor no meu quarto onde, seguindo um conselho de Feng Shui, uma vez pendurei algumas coisas importantes para mim, algumas críticas, algumas cartas, alguns bilhetes e muitas fotos. e eu comecei a olhar aquilo em várias épocas da minha vida. Eu, mãe dos filhos enquanto pequenininhos, muitas situações. E eu olhava, sou eu, sou eu, sou eu, mas eu não sei mais quem é esta, quem é esta, quem é esta. A verdade é que, para chegar aqui onde eu estou e para viver do jeito que eu escolhi viver, eu deixei muita gente, muita memória para trás. E comecei a sentir necessidade de me identificar. Eu tenho... Eu comecei a botar a cara na televisão aos 20 anos de idade. E, a partir de então, eu fui me tornando o que se convencionou chamar de pessoa pública. E a pessoa pública é passível de críticas. E tudo o que eu li e leio até hoje a meu respeito, eu não reconheço também, eu falo, seja de forma positiva ou negativa, eu falo, mas de quem eles estão falando? Sabe, quem é essa pessoa de quem estão falando? A verdade é que eu tenho uma identidade totalmente pulverizada. Pulverizou-se e eu comecei a sentir um desconforto e uma vontade de juntar os cacos para descobrir no que eu me tornei. Então, é por isso que você citou a repórter, a Sibeli Pedral, que foi fazer, foi encontrar pessoas, fizemos uma lista, fases da minha vida e fui conversar com pessoas que tiveram... estiveram em momentos estratégicos na minha vida ou corriqueiros também, o que restava da minha família, família de mãe, que eu também fui embora e não vi mais, família de pai, etc. E depois eu quero pegar esses dados todos e aí vou fazer um livro. Não, não são memórias, não vai ser uma biografia, mas vai ser a história de uma mulher buscando uma identidade. E a condição sine qua non era que essas pessoas falassem... tivessem a liberdade de falar mal de mim, inclusive. Meu filho, outro dia, chegou e falou assim, você quis, falei durante cinco horas, você está preparada ou não? Então, é isso que eu vou fazer. Eu quero descobrir um talento que consiga fazer isso de uma maneira... fazer disso uma boa literatura. Eu gostaria que isso asse, ou resultasse como boa literatura, mas é baseado em fatos, eu vou juntar isso e fazer uma história de uma mulher. É isso. Pode ser ficção... Agora todo mundo vai saber que sou eu. Pode ser ficção ou não ficção. Você não sabe ainda o que vai ser. Eu não sei o que vai ser. Eu vou lidar com isso e vou escrever de uma maneira que soe como ficção. Pode ser ficção. Nós todos vivemos vidas de ficção. É só a gente sentar e caprichar ali no papel, no papel, eu sou do papel, que você vai ver que a nossa vida resulta em ficção. Todo mundo. É isso. Jorge Tacla. Então, Gabi, você está falando que desde os 20 anos você se tornou uma figura pública, exposta na mídia como figura pública durante muitos anos. Você está fazendo teatro. E, aliás, maravilhosamente bem, porque eu raramente vi uma atriz tão dedicada, tão estudiosa, tão entregue e tão disponível. Estudando 24 horas por dia, porque você é workaholic, não sei como se consegue fazer tanta coisa junta com tanta seriedade. Mas voltando ao assunto de exposição e mídia, os atores, a maioria deles e atrizes, quando embarca nesta carreira, quer a fama, quer a celebridade, quer e procura a exposição na mídia. Então, sabe que está condenado a ser exposto na mídia, bem ou mal seja isso. No entanto, quando você começou a fazer teatro, anos atrás, você já era uma figura famosa, você já era uma pessoa muito exposta na mídia, às vezes até de maneira invasiva ou desagradável. Agora que você está, digamos, fazendo um trabalho em teatro, como é que você está de novo exposta como atriz. Como você lida com esta exposição? Te incomoda? Você gosta? Porque não é isso que você está procurando. Você está fazendo teatro por amor à arte, por essa necessidade... De diversificação. De diversificar e de... Você gosta de estar no pouco. Você gosta de texto, você gosta de estudar, você gosta de melhorar, você não gosta até da rotina, você gosta de melhorar todo dia, de ensaiar isso. É isso que você procura. A fama você já tem, a celebridade você já tem, mas, no entanto, você é obrigada a dar entrevistas, a conversar sobre a sua vida particular. Muitos jornalistas querem isso de você, não querem falar necessariamente da peça. Então, como é que você lida com isso, com esta exposição na mídia agora? Com dificuldade, com dificuldade. Não só por uma característica muito particular, eu sei, por exemplo, e vocês vão saber agora, que de mim sei eu. Eu deixo, dou parte disso. Mas, de verdade, verdade, verdadeira, quem sabe de mim sou eu. Agora, não é essa a maior dificuldade. A minha formação é a de entrevistadora. Eu sou a... Eu tenho uma mente inquisitiva. Então, eu raciocínio como quem pergunta. Quando eu vou responder alguma coisa, eu estou fazendo uma volta, eu dou uma volta na pergunta. Eu fui casada com um cara que dizia assim, Marília Gabriela, você é a única pessoa que eu conheço que responde a perguntas com pergunta. O que não deixa de ser uma defesa. É uma defesa. Claro. E uma imensa curiosidade. O meu raciocínio é de quem pergunta. Então, eu fico desconfortável. Eu fico desconfiada. E também, eu sou muito exigente com... Eu faço televisão. Em televisão, eu estou falando, a menos que haja uma... E estamos ao vivo. A menos que haja uma perversa edição, as pessoas vão ouvir e receber um raciocínio completo. Já sabemos de edições históricas aí que mudaram rumo de muita coisa, certo? Mas não é o caso. Quer dizer, eu estou acostumada com televisão. Quando eu entrevisto alguém, aquele pensamento vai ali fidedigno. É o que a pessoa está dizendo. Foi o que ela pensou naquele momento e resolveu dizer. Quando alguém vai escrever, e eu leio depois, eu fico possuída. Quando muda a palavra, quando junta uma coisa, quando ouviu diferente. Outra vez volta a questão do ouvir. Eu leio e falo, mas não foi isso que eu disse. Não foi dessa maneira e foi compreendido dessa maneira. Então, são coisas que me causam desconforto. É isso. E, basicamente, é o raciocínio de quem pergunta. Fique à vontade para corrigir nossas perguntas. Rose. Gabi, o Jorge falou uma coisa aqui fundamental. Olha só, eu só lembro que a gente tem oito minutos, só vamos tentar completar a roda. Nós somos, também em televisão, vamos no tempo certo. Isso eu tenho certeza. Porque a Gabi é dona desse tempo. Eu trabalhei com a Gabi ao vivo, três horas por dia, de manhã, todos morrendo de sono. E a disciplina da Gabi era impressionante. E ela sabe disso. Eu era menos disciplinada do que ela, que escrevia. Então, isso que você falou, ela está ali no trabalho. E aí vem mais, vem mais, vem mais. E isso me impressionava muito, me dava uma segurança, que eu ligava à noite para a Gabi, lembra? Para dizer, Gabi, amanhã nós vamos falar sobre isso, assim, assim, assim. Então, de manhã, a gente já tinha essa ligação, já o programa fluía. E, você foi uma pioneira. Outro dia eu vi você falar assim, já faz tempo, esse crédito das mulheres eu quero. Ela abriu o caminho das mulheres. É a cara da Gabi. A TV Mulher abriu o caminho para as mulheres, em termos de massa, em termos de, como é que se diz? De uma coisa maior. Eu acho que eu devo ter dito, esse crédito eu aceito. Eu aceito. Pode ser. Então, você que foi pioneira aí, eu participei um pouco, antes, eu te conheci lá no jornal Hoje, com a melhor articulação que tem também na TV. Aí, fomos fazer a TV Mulher. Você continua entrevistando até hoje. Gabi, você passou por tudo do jornalismo. A pergunta... Como é que está o jornalismo de TV hoje? Como você vê? Você passou por todas as fases, todas... Eu vou te decepcionar muito. Por quê? Eu não vejo televisão aberta. Mas eu acabo. Não vejo. Tem repercussão? Não vejo. Repercussão, sim. Leio, vejo, leio, leio a televisão hoje em dia. Televisão aberta. Não sente falta. Eu faço televisão, não assisto as minhas entrevistas, não consigo, não assisto o que faço há muito tempo, e nem em teledramaturgia. Eu sou... Eu sou muito autocrítica, insegura, talvez, mas não é só por isso. Porque eu gosto de um ritual que tenho e cumpro todos os dias. Eu gosto de sentar em absoluto silêncio, sem música, sem nada, e ler jornais e as revistas semanais. Eu gosto disso. Sempre fiz isso. indo depois para a internet, para a atualização e tal. Sofri muito de síndrome da informação, que é um sofrimento. Hoje em dia, já estou mais maneira, diminuir o número de jornais e tal, porque senão não dá tempo de ler. Mas é um hábito que tem o diário. E aí, quando vejo televisão, é para ver as séries. Eu sou viciada em séries dessas fantásticas que os grandes diretores de cinema agora resolveram assumir. E os grandes atores de tudo o que eu vi no cinema também estão fazendo. Eu adoro. Adoro ver séries americanas. Na ficção. Está na ficção. Trabalhou com a realidade a vida inteira. Então, isso é muito legal. Porque a minha pergunta é, você não para? Não para nunca? Eu não sei. Esse ano me deu vontade de parar. Eu parei com um dos trabalhos que eu tinha, que era o programa no SBT, porque eu senti necessidade de ir atrás dessas outras, de me presentear, de me agradar, me dedicando mais. Eu tinha o ensaio do Vanessoni, Masha Spike, que era uma peça que eu estava esperando. durante dois anos, a sua realização. E eu quis me dedicar a ela, uma peça de grupo. E ela funciona em grupo. E eu ficaria... Eu, pelo menos durante um dia da semana, e muito atrapalhada, provavelmente em dois, eu não estaria junto nos ensaios. E eu quis me dedicar a isso totalmente. Foi isso que eu fiz. E talvez abandone mais alguma coisa daqui a pouco, porque eu quero escrever esse livro sobre o qual eu estava falando com o Carlinhos. Eu quero me dedicar a ele, porque eu... Onde é? Gabi? Está certo. Então, você fala de síndrome de informação, você é uma mulher curiosa, que gosta de conhecer as coisas, de ler, inteligente. Você não acha, às vezes, que ser desse jeito, curiosa, inteligente, que gosta de ter informação, na realidade, deixa a pessoa mais infeliz? Às vezes, não é melhor você saber menos? Eu acho, sim, que é muito complicado você... Eu acho que é muito complicado você ser inteligente, vamos dizer, ter senso crítico. e eu sou muito implicada com o conceito da felicidade, essa espada sobre a nossa cabeça, a espada de Damocles, a qualquer momento, essa felicidade vai me atingir, mas eu tenho que batalhar por ela. Então, ela vira uma espada, ela é um pouco de... uma coisa terrível. Eu acho a felicidade, essa como perseguida e nunca alcançada, eu acho um conceito terrível. Deixa eu ver se eu consigo explicar qual é a sensação em relação a ser feliz. Vamos supor, eu poderia ser feliz numa sociedade hedonista, consumista, eu posso cuidar da minha aparência, eu posso consumir, consumir, ficar dentro de tudo que dá prazer imediato e acho que, apesar de ser um mundo cruel, porque também as exigências mudam muito rapidamente, mas eu poderia estar contente. Não. Eu penso assim, eu me imagino sentada, olhando uma noite estrelada perfeita, clima perfeito, tudo, e aquilo me dá um momento de bem-estar, que vamos chamar de felicidade. Estou vivendo aqui um momento divino. Aí eu inverto a lente e volto pra mim. E aí eu vou questionar, se é um momento divino, quer dizer que tem um Deus, mas existe Deus? E eu, que tamanho é o meu nesse universo? Eu sou uma partícula de partícula. por que é tudo tão efêmero? O que é que eu estou olhando aqui? A felicidade já foi, né? Pronto, já foi. Entendeu? E se abrir os jornais, então, aí você fala assim, é impossível que você analise o que se vive hoje ou o que tem se tornado a sociedade em suas várias áreas, como um todo, e você pensar a respeito e ficar contente. Nem vamos lá falar feliz. Você ficar contente, você pode ficar contente por vezes, mas eu acho que se você for fazer, se você tiver um pensamento analítico, você não vai conseguir ficar bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para o segundo bloco da entrevista com a atriz e jornalista Marília Gabriela. Estamos de volta ao vivo com Marília Gabriela. Murilo, você não pôde falar no primeiro bloco, abre o segundo. Gabi, quando a gente conversou sobre a sua peça que está encartada aqui em São Paulo por telefone, eu falei sobre o fato de a personagem que você faz namorar com um homem muito mais novo e se você acharia que o público ia fazer essa ligação da personagem com a sua vida pessoal. Você gargalhou muito, disse que era inevitável que fizessem essa ligação e me disse uma frase que eu trouxe aqui. Você falou, eu não tenho pudores, acho que a vida é assim e quiseram todo mundo viver sem as suas amarras e seus limites ferozes. Isso. Junto isso com o que aconteceu no carnaval com o seu filho que só porque beijou outro homem teve fotos divulgadas em sites de fofoca numa repercussão que você mesmo falou com razão que era idiota. Dito isso, eu queria te perguntar, você acha que a sociedade encaretou ou você acha que sempre foi assim mas tem meios agora para expressar suas opiniões? Delicado isso. O assunto é delicado. Vou te dizer, vai me dar licença. eu tive um programa de sexo pelo qual batalhei durante muito tempo no SBT. Me parecia que seria um programa eu esperava que ele fosse produtivo no sentido de que eu queria, pretendia que entrevistando pessoas com diversas orientações sexuais, pessoas funcionais como eu, como você, como todos nós aqui, as pessoas poderiam expor preconceito que enfrentaram ou que enfrentam e que contassem do seu cotidiano. Quer dizer, eu queria fazer com que as pessoas percebessem que sexo é natural. E eu quero acreditar que durante um bom tempo eu tinha uma audiência interessante e isso funcionou. Mas veja bem, eram pessoas que convidadas podiam dizer quero me expor ou não. Eu acho muito complicado e deselegante falar sobre a vida sexual de alguém que não pretendeu isso. Você ser exposto através de uma foto roubada e é uma foto roubada literalmente, as informações que vinham acompanhando diziam que foram fotos tiradas, foi uma foto tirada dentro de um camarote. Não é verdade. Aquilo foi um encontro rápido que se deu na rua e essa foto então foi roubada. Foi uma foto roubada de uma intimidade nunca exposta por vontade da pessoa ali focalizada. então quando vem me perguntar a respeito daquela foto específica eu fico muito constrangida porque não vou expor nada de alguém que não queira fazer isso por conta própria. Certo? Explicado isso a sua pergunta era se a sociedade encaretou. Eu vou fazer uma análise que pode ser muito complicada para mim. Eu acho que há uma vamos usar a lei de Newton a toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. Talvez no caso nem tão igual mas violenta. Por quê? Nós não somos uma sociedade basicamente heterossexual. Somos a grande maioria nós existimos pela heterossexualidade. Não é isso? Estou certa. tá número sim. Se nós somos de uma fazemos parte de uma grande maioria heterossexual e eventualmente pessoas que estavam sendo assimiladas conseguem com uma naturalidade pretendida e merecida aparecer ainda mais isso não pode se constituir uma ameaça a uma a uma hierarquia estabelecida em que a grande maioria que comanda e de repente ela pode se sentir ameaçada nessa hegemonia e aí responder de maneira violenta é uma pergunta eu tô fazendo uma pergunta tô olhando é uma daquelas coisas que me passam pela cabeça e que eu tô precisando organizar porque eu acho que a minha cabeça é caótica mas me passa isso pela cabeça também não sei fui precipitada eu preciso perguntar pra um filólogo alguém quiser ou poder você quiser comentar alguém quiser comentar eu não acho que você tá sendo precipitada a impressão que eu tenho que você tá dizendo é assim quanto mais você à medida que as pessoas se expõem demais à vida sexual e você tem uma grande parte da população que é heterossexual e parte dessa população pode ser conservadora ela pode começar a se sentir agredida ameaçada ameaçada no seu poder acho que isso é tão possível isso é tão possível que muitas vezes à medida que você tem mais exposição de pessoas com orientação sexual diferente da heterossexual às vezes isso inclusive aumenta a violência com os homossexuais porque é uma infelicidade mas talvez seja um efeito e eu entendi que você falou isso talvez seja um efeito justamente da tentativa de abrir caminho um efeito negativo desejável razoavelmente tô tentando organizar um pensamento então é isso que eu tô falando por isso que eu citei a lei de Newton eu gostaria que a sociedade não fosse assim porque homofobia racismo misoginia tudo isso é produto da ignorância ignorância a graça porque é ignorar a natureza humana é ignorar a existência como ela se dá de fato mas já que ela existe eu fico preocupada se ela existe ela pode reagir dessa maneira você não admitir os fatos da vida e reagir contra eles é produto da ignorância é produto de medo também a Marília é boa de resposta e de pergunta depois o pão dera na roda eu só queria fazer um comentário muito rápido eu acho que a sociedade sempre foi assim sempre foi qualquer opinião ou notícia covardemente o que tem o que tem de gente escondendo o nome esculhambando o mundo na internet não tem nenhuma pessoa que eu conheça que não seja insultada na internet e que é uma forma muito confortável de viver eu me abstenho de viver não corro riscos mas vou criticar quem ficou visível por vontade própria tem o lado bom e aparece o lado escuro aí do ser humano eu queria Marília voltar a uma questão a peça nada impede que os assuntos sejam retomados mas eu queria voltar a uma questão da peça porque eu sou obcecado com um tema que ficou na minha cabeça depois de uma conversa com o Paulo Altran eu perguntei a ele como é que ele incorporava um personagem ele falou olha comigo é meio mediúnico o processo porque eu fico lento lendo, lendo aquele roteiro e tal fico pensando de repente eu estou por exemplo ele falando estou em um restaurante peço um prato que eu nunca pedi então eu já sou outra pessoa ele falou por isso é que eu faço um papel por vez ele não acumulava mas como eu faço um papel atrás do outro para mim o Paulo Altran é um nome numa carteira de identidade de identidade eu não sei direito quem eu sou porque eu sou o personagem depois demora um tempo para desencarnar eu acho que com você nem dá para ser assim o processo porque você já tem tanta coisa para fazer que você tem que voltar imediatamente a ser Amarila Gabriela mas eu queria saber como é que você como é que é com você o processo de criação olha eu bom primeiro vem apaixonar-me pela personagem que foi o que aconteceu com a Masha como é que você virou a Masha virei a Masha com muito auxílio do Tacla e brilhantemente eu vi muito obrigada ele dá liberdade eu fiz uma Masha com as referências que eu tenho minhas referências culturais cultura de cinema de literatura de teatro aquela personagem pela qual me apaixonei por aquela loucura aquela bipolaridade eu escrevi no programa que ela tem uma bipolaridade trifásica ela é uma louca e ela é ela é tão egocêntrica que nenhum nenhuma ironia e que os irmãos fazem muito muita ironia em cima dela nada pega nela nada passa batido porque ela está acima de tudo isso entendeu e existem personagens muito bem montadas em filmes em teatro e literatura que eu peguei um pouco de cada uma mas foi num instinto brutal não vou dizer para você que foi muito acadêmica essa montagem não foi um instinto mesmo fiz num instinto eu me entreguei a ela e o Jorge já parou cortou sugeriu foi assim mas ele mesmo me disse que eu sou muito entregue fala você é muito entregue mas nesse caso específico dessa peça você teve o texto na mão durante quase dois anos mas eu não trabalhei em cima dele não mas a personagem você já já sabia como ela então você já tinha uma visão da personagem mas te incomodava por exemplo quando eu te pedia para fazer exatamente o contrário de alguma coisa que você estava profundamente acreditando você sempre se entregou e mudou radicalmente esperneava um pouco ia para casa a pé da vida mas voltava no dia seguinte com tudo na ponta isso te incomodava a gente mexer nas profundezas de um personagem que estava dentro do teu coração não eu resisto porque eu não consigo ser submissa é uma dificuldade uma vez eu fui fazer uma personagem numa série de tv e ela era uma mulher submissa ao marido e eu fui fazer um curso fazer um curso de submissão é verdade como eram as aulas eu fui a aula fui fazer a Fátima Toledo 50 tons de cinza eu vou contar era meio básico eu fui lá e falei eu preciso ser submissa eu não sei como é que é isso então ela tinha um assistente e eles vinham três para cima de mim era a Fátima que vinha às vezes pontualmente mas tinha uma outra assistente uma mulher e esse rapaz ele me fazia fazer coisas assim primeiro que você se cansa se cansa fisicamente da exercícios até você ficar bastante desarmada fisicamente mesmo e depois faz umas propostas e faz você fazer umas viagens lá para a sua infância coisas assim que quebram resistências psicológicas mas aí tinha uma coisa de receber ordens e ter que acatar e tinha um exercício que era uma coisa muito física eu deitava no chão e este cara deitava em X em cima de mim e a Fátima por vezes ajudava e eu tinha que fazer o possível para sair de lá e eles não me deixavam sair você entendeu o que eu estou dizendo? eles faziam força eu ficava pregada no chão eu puxava o cara pelo cabelo eu precisava sair daquela situação ali de oprimida literalmente e não conseguia aquilo você bombou na matéria foi Gabi? e tinha uma outra coisa que ele me fazia subir e descer de uma cadeira e todo dia eu saia e dizia assim para ele quando acabar esse curso eu vou meter a mão na sua cara você vê que eu resisto então por isso quando você dá uma me propõe uma mudança radical e você já fez isso depois ela está bastante pronta eu resisto porque a submissão para mim é uma dificuldade a autoridade eu acho que o que te faz aceitar na realidade como é um trabalho de grupo e que você como você mesma disse você ouve muito os outros então à medida que os outros personagens iam se transformando você aceitava a tua transformação também porque ela existe em função dos irmãos é uma família desfuncional que é uma coisa que você adora né família a família desfuncional é o seguinte eu acho que tive a sorte na composição dessa personagem e de fazer parte dessa família em cena tão desfuncional eu tive a sorte de ter nascido numa família desfuncional já fruto de gerações de famílias desfuncionais entendeu e hoje em dia quer dizer você na hora que está sofrendo toda a desfuncionalidade de todo mundo paixões mentiras aquelas coisas que só acontecem nessas situações eu acho que toda família é desfuncional na verdade mais ou menos todas exageram mas família é desfuncional tem que ser você tem filhos vários filhos você acha que um é semelhante ao outro não são personalidades são indivíduos uma família tem que ser desfuncional porque você tem que dar uma criação a duas três pessoas que são indivíduos são seres diversos e aí você já está criando uma desfuncionalidade tem gente se adaptando ali para funcionar aquela família Marília o Takla disse que o trabalho no teatro é um trabalho coletivo eu vou cometer uma pequena inconfidência aqui enquanto a gente vinha você estava falando é muito interessante porque não tem competição entre os atores qual o papel que a competição e a ambição tiveram na sua vida e na sua carreira você é competitiva não não mesmo me incomoda muitíssimo competir me incomoda muitíssimo mas acho que por força de circunstância eu figurei sempre em qualquer tipo de competição quem vai fazer televisão está competindo por audiência por programa eu por exemplo não sou uma mulher premiada não sou eu tenho eu tenho até tenho uns prêmios recebo anualmente votado pelo público da revista Monet há anos que eu recebo o prêmio mas grandes prêmios nunca recebi não fico triste eu não sou competitiva nesse sentido agora qual foi a pergunta mesmo qual o papel que competir teve para você qual o papel que a ambição teve ambição eu me lembro de quando eu era jovem e tola querer ser considerada a mulher mais inteligente da televisão depois que eu envelheci um pouquinho eu passei a perceber que o ideal seria ser considerada uma das bonitinhas da televisão e não inteligente não precisava os seus interesses vão para lá para cá e tem um muito gostoso que é o de cantora como é que é a Gabi cantora como é que foi essa coisa vou cantar sou jornalista e vou cantar não conheço nenhum jornalista eu participava eu sou de uma família muito musical tive um um dos orgulhos meus assim quando se refere a família foi uma vez saber por uma entrevista do grandioso Paulo Moura que ele se interessou pelo instrumento dele ouvindo e disse o nome de um irmão da minha mãe um tio meu que morava na mesma pensão que ele no interior de São Paulo e eu fiquei toda orgulhosa meu tio aquele tio foi quem influenciou esse gênio que foi o Paulo Moura e ele era músico da orquestra do Osmar Milani e teve uma foi muito próximo do nosso núcleo familiar do meu meu pai minha mãe meus irmãos ou minha irmã só na época e ele fazia ele veio morar um tempo por dificuldades pessoais ele veio mais a família mais a mulher e a filha morar na nossa casa no interior de São Paulo depois de Campinas onde eu nasci eu fui morar em Sertãozinho porque meu pai construía estradas para o departamento de estradas de rodagem e aí ele fazia circos ele juntava as crianças todas vinham da vizinhança e tal no fundo de casa da minha casa e ele dava um pseudônimo para cada um o meu era Sueli eu me chamava Sueli naquele ano e a gente tinha temas musicais e eu tinha um tema musical olha que delícia então a gente cantava meu pai tocava instrumentos meu pai tocava violão tocava trombone minha irmã foi pianista eu fiz cinco anos de piano e cantava era aquela família que quando vinha visita minha mãe fazia vai cantar agora entendeu vai tocar e a gente cantava e tocava você canta muito bem muito obrigado você tem três discos gravados você é contralto mas você tem agudos bonitos você encararia um teatro musical uma peça olha é um trabalho completamente diferente mas por que não Jorge Itá cantar dançar porque não Jorge Itá está precisando não é um espetáculo musical quais são os males do sucesso Gabi os males do sucesso bom eu acho que o que me afetou mais diretamente eu já disse aqui eu acho que tive essa identidade pulverizada mesmo eu virei ideal de pessoas tive uma imagem ideal de pessoas sem eu mesma saber como eu sou no meu caso em particular vou falar uma coisa é uma inconfidência mas eu tenho que dizer as pessoas e há muito tempo de alguma forma perderam a naturalidade quando falam comigo a sensação que eu tenho a sensação não ouvindo-as bem eu percebo que elas conversam comigo como se fosse muito natural ficar falando de sua agenda e é uma agenda sempre muito interessante de muita produção muita viagem muito prêmio e eu eu sou mais um virei um recurso dessas pessoas vamos dizer eu percebo que algumas até ficam meio chateadas por não terem sido entrevistadas por mim ainda eu tenho algumas regras a seguir eu tenho pautas que vão no caso do GNT por exemplo vão ao Rio e voltam alguns nomes são aprovados outros não o que já me criou algumas situações porque eu entusiasticamente já convidei pessoas e que depois foram recusados no Rio enfim então tem esse lado eu acho que virei mais a pessoa jurídica do que a física as pessoas querem me dar entrevistas mais do que isso eu me sinto bastante deslocada eu não me sinto muito adequada em em muitos lugares por exemplo eu fico cada dia mais casa eu não me sinto adequada eu não me sinto adequada em público você sabe já discuti isso em analista eu também não faço mais análise já desisti você trocou por astrólogo que foi teu marido o astrólogo é verdade ele não é ele eu faço vários astrólogos eu vou eu vou para isso trocou pela astrológica já fui a Portugal já me indicaram um Maria Adelaide Amaral já indicou em Portugal um eu tenho no Rio eu gosto de ouvir ouvir assim várias pessoas distintas e tal e um deles o Zeca meu ex-marido mas o que você me perguntou estava falando você não se sente adequado em muitos lugares porque eu acho que como dizer isto sem agredir muito agrida agrida aproveita é assim é assim eu sou bastante visada já discuti isso em analista às vezes algumas amigas já me sacanearam e eu falei meu Deus você não quer dizer que não goste de você é que você tem uma imagem seu objeto indireto você tem uma imagem que se uma pessoa conseguir suplantar esta imagem por um minuto de prazer que seja falar uma coisa que vai te magoar de alguma maneira vai te diminuir vai te aborrecer vai dar prazer a ela e não quer dizer que não seja sua amiga e eu acho muito estranho é um conceito você não gosta da exposição exposição pra mim mas no teatro sinto por exemplo que você se sente em casa no palco você chega duas horas antes de todo mundo três horas fica lá no camarim você anda pelo teatro você passa você gosta de estar lá lá se sente confortável numa festa ou num outro lugar num restaurante você não gosta da exposição te incomoda as pessoas vir falar com você eu inclusive desenvolvi uma aquelas olhos em casa que eu desenvolvi eu entro nos lugares há muito tempo já isso também eu sei que as pessoas estão lá entendeu sabe como é eu sei que as pessoas estão lá mas não vê nitidamente quem é quem mas eu não vejo nitidamente mas no teatro também não vejo na plateia que os meus queridíssimos todos o Elias a Patrícia todos o Bruno a Teca a Bianca todos eles falam assim ah tem fulano lá vi fulano não sei onde eu não vejo é que você se sente protegida no palco ou como entrevistadora eu só preciso fazer agora um rápido intervista voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco da entrevista com a atriz e jornalista Marília Gabriela voltamos ao vivo com Marília Gabriela eu tinha te interrompido Tacla no segundo bloco você abre o terceiro são 15 minutos agora vocês vão entrando na conversa à vontade a gente estava falando de você no palco dessa técnica que você desenvolveu para não se deixar influenciar pela plateia ou pelas pessoas que você possa vir a conhecer na plateia quando você entra na marcha você entra totalmente despudorado você faz espalhaçadas você faz a gente rir você faz a gente chorar você não se preocupa em ficar ridícula quando você tem que pôr uma roupa espalhafatosa de branca de neve você não tem nenhum pudor em ser agarrada pelo garoto em cena enfim em chorar você vai com tudo você tem consciência disso você se entrega e vai você consegue se criticar você consegue se separar porque não é você e quando é que você desencarna do personagem eu sei quando não fiz bem alguma coisa eu percebo mas eu estou mesmo entregue eu ali eu sou a marcha mas mantendo a percepção de que em algumas situações eu fiz errado não tenho muita noção não é da marcha de mim como marcha não tenho muita noção de quem eu sou não tenho essa quando eu entrevisto alguém por exemplo eu estou absolutamente entregue àquela pessoa o que me interessa ali é aquela pessoa eu estou querendo virar aquela pessoa eu preciso virar aquela pessoa como se dá nos processos de paixão ou pelo menos os que eu tive que há um momento em que você gostaria é é violento mas é uma coisa que o diretor é uma atriz também é uma coisa de devoradora porque você quer virar aquela pessoa a pessoa que você ama você quer virar ela em algum momento daquela relação você quer entrar virar do avesso e na fazendo uma personagem no teatro eu acho que é isso que acontece quer dizer e pelo menos e qualquer fazendo a marcha qualquer afinação diferente que algum personagem você percebe tente aquilo me perturba e eu preciso rapidamente procurar como é que eu vou me defender daquilo ela mudou você o processo da marcha eu acho que como atriz sem dúvida como atriz sem dúvida eu acho que foi a primeira eu também é o quinto espetáculo nos outros que eu fiz dois eram monólogos quer dizer era uma viagem sozinha e aquela coisa egoísta e medrosa também que as duas coisas de sozinho eu me defendo e sem o é agora na contracena como é que eu faço eu posso atrapalhar e eu não quero atrapalhar eu sou muito eu vejo que você se diverte muito você é por isso que eu estava falando da competição vontade não dá para trabalhar sem diversão não há competição por isso porque a gente ali você foi dirigido por grandes diretores tem aí o Aderbal Feire Filho o Abujamra também o Takla agora e o Jair de Thomas que foi quando você começou a fazer o Chate Profissional em 2001 ainda faltou o Fagundes que foi a estreia dele como diretor você consegue dizer o que você conseguiu aprender com eles com cada um deles nos processos de criação não não e nem acho que gostaria de fazer isso foram períodos diferentes da minha vida o Gerald foi o Gerald tinha um processo interessante vou dar assim no geral o Gerald ele pedia coisas eu adoro ser dirigido eu preciso falar no teatro mas não obedece no teatro não resisto eu resisto eu resisto mas tenho bom senso eu resisto mas tenho bom senso o Gerald ele às vezes ele ficava me olhando ele me convidou mas teve surpresas comigo porque essa essa coisa de me jogar ele foi o primeiro a acusar isso em mim ele disse é impressionante às vezes ele me pegava e dizia me dava um beijo na cara e dizia assim você tem noção de quantos anos uma atriz leva pra fazer uma coisa dessa vai estudar a gênese do personagem e eu resolvo muito rapidamente eu acho que tenho feito isso com o Jorge também o Jorge me pede me pediu ultimamente uma mudança radical e eu resisti mas aí entrei e fui e aí vou completamente e mudo isso o Gerald conseguia comigo e ele fazia ensaios curtíssimos o que era curioso aqui não aqui foi uma barra de seis a oito horas diárias seis a oito horas diárias e uma experiência extremamente interessante agradável acho que só assim que eu consegui mesmo virar daquela família aquela família da Vânia virar irmã de Vânia e de Sônia namorar o Spike etc e tal e o Abu Janra me lembro do Abu Janra fazendo uma ele me deu uma informação preciosíssima jamais esqueci eu fazia eu fazia a senhora Macbeth que não é a senhora Macbeth não era a Lady Macbeth senhora Macbeth de Griselda Gambaro uma grande dramaturga argentina e ela sofria porque Bárbara Eleodoro uma vez me disse que achava que o grande casal apaixonado da dramaturgia do Shakespeare era mesmo o casal Macbeth que eles tinham uma paixão ali que nada nenhuma vilania nenhum sofrimento conseguiu abafar aquele amor e eu sofria eu sofria tinha uma hora que eu chorava e o Abu Janra chorava de fato o Abu Janra virou pra mim e fez assim foi como se você fosse um toureiro no que chegou a isso é porque o touro te pegou entendeu eu jamais esqueci porque ali eu tava perdendo esse olhar de fora que nessa peça eu também ia e aí o Takla falou não quero que você perca a emoção mas ela tem que acabar e você tem que ter um otimismo aí que a sua personagem exige pra esse final o Gabi que é uma força e então eu também fui controla enfim te dei uma geral o Fagundes dava tempo da comédia se você falar essa palavra por mais cinco segundos você perde a risada nesse grau de preciosismo enfim por aí foi e o Takla que é o papa você quando tava falando do casal Macbeth agora você fez referência a Bárbara e Leodora segundo a qual seria o grande casal apaixonado da dermatologia do Shakespeare e na hora que você falou você parecia bastante apaixonada pelo que você tava falando você acha que o amor é imoral mesmo quer dizer porque o casal é um casal digamos ou imoral ou amoral não são sinônimos mas você não precisa entrar na diferença você acha que o amor romântico a paixão pode ser imoral mesmo que pergunta eu acho que o amor ele ele é uma célula uma célula rebelde eu acho que ele não tem uma fórmula desenhada ele não tem uma fórmula escrita tem mais que agora recentemente eu aprendi eu acho eu aprendi isso num livro chamado Amores Líquidos que tá me tomando muito tempo de um sociólogo polonês Zygmunt Bauman em que ele diz que nós seres humanos só encontramos só temos dois momentos de desconhecimento absoluto que nenhum tipo de experiência mostra ou prevê o que vem nenhuma experiência a morte e o amor e eu acredito nisso quer dizer depois que eu li que eu fui ajudar o pensamento e é isso mesmo quer dizer qualquer experiência amorosa que eu tenha tido anteriormente se repete depois são seres diferentes em momentos diferentes inclusive durante essa relação que se inicia são pessoas que vão se transformando todos os dias e aí é o desconhecido então ele pode ser imoral sim nesse sentido ele é imoral porque ele não tem regras estabelecidas ele sempre vem como novo se você considerar que a moral estabelece regras exige compartimentos o amor é imoral eu acho Gabi você disse que você eu me lembro 10 15 anos atrás a gente conversando você disse eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que se deram que a terapista a terapeuta deu como curadas isso é uma coisa errada teve alta eu tive alta da minha terapia mas você voltou a fazer terapia depois e agora você disse que abandonou desistiu desisti afinal serviu para alguma coisa você descobriu alguma coisa importante sobre você nesses processos todos não só sei que nada sei entendeu é o seguinte eu levei alta mesmo levei alta do analista e aquilo me deu um orgulho tão grande que falava para todo mundo eu tive alta eu tive alta eu tive alta e eu me complicando porque eu sou um ser humano complicado e eu me complicando mas eu tive alta então eu tinha vergonha de voltar ou procurar outro analista foi quando eu parti de cabeça mesmo para astrologia porque aí pelo menos pela astrologia eu sabia que um problema que eu estava vivendo era devido a uma quadratura qualquer entendeu não sei onde ia passar quanto tempo demora para acabar esse problema que estão vivendo agora vai acabar quando acaba em 3 meses ou acaba daqui um ano entendeu ficou mais fácil desse jeito mais barato também você pudesse ter responsabilidade pelo que estava acontecendo com você ou não eu acho que que sou eu acho que sou um resultado que de uma construção particular minha construção mas eu tive um começo eu tive um começo tem alguma coisa lá eu sou eu sou tão autocrítico eu sou muito cruel comigo mesmo eu lido com dificuldade com com elogios muita dificuldade com elogio eu não me tenho com elogio é eu não me tenho em alta conta sabe como é que é eu não me tenho por isso que eu estranho muito me sinto deslocada quando as pessoas me encontram e elas vêm gerir conversas para mim que eu eu percebo que há uma expectativa sempre em relação a essa Marília Gabriela que nem eu sei direito quem é então isso significa que você prefere críticas ou não é que elogio é meio cobrança é cobrança elogio é muitas vezes cobrança então eu lido muito mal e eu acho que tem a ver agora vou me precipitar agora estou abrindo aqui olha tem aqui um abismo se abrindo mas eu vou porque eu sou corajosa eu sou corajosa eu acho que por um por sentimentos de rejeição que tive vivi consistentemente na minha primeira infância eu acho que isso pelo menos eu tenho que entregar aos psicólogos de fato tiveram razão quando por vezes analisaram dessa maneira eu acho que é indiscutível que o que você por isso que eu estava dizendo que a família é disfuncional porque o que funciona numa geração não vai funcionar na outra e de indivíduo para indivíduo os tratamentos são diversos talvez eu tenha virado quem eu virei para fugir de rejeições para sobrevivir a senhora de mim volta Marília vamos para um ligeiro intervalo e voltamos em seguida para o último bloco da entrevista com Marília Gabriela estamos de volta para o último bloco ao vivo da entrevista com Marília Gabriela Marília Gabriela antes que voltemos à peça queria te perguntar o seguinte você repete em entrevistas uma frase muito interessante que é a seguinte você disse que informação não se arranca se conquista você vai isso é nítido fica muito nítido nas tuas entrevistas você vai trazendo a pessoa fala sempre foi assim ou você como é que era e como se deu a mudança quando a gente é jovem a gente é mais bonito mas é mais estúpido estúpido em vários sentidos não houve uma época que no começo da minha carreira eu acho que acreditava mesmo eu sou muito grande não é e isso já é um pouco assustador e eu era agressiva também porque eu vim do interior aquela que vem para a cidade grande deixa eu me defender aqui e eu sempre agi na defensiva e fazia perguntas na defensiva então como você se defende fazendo agressivamente as perguntas e achando que estava arrancando coisas agora depois você vai amadurecendo no trabalho você vai se aperfeiçoando na matéria e aí você vê que não é por aí é na conquista mesmo você conquista eu acredito mesmo que tudo que disseram de melhor para mim ou de grande repercussão foi por uma decisão pessoal do entrevistado induzida por você porque se sentiu eu sou uma pessoa confiável essa é uma qualidade que eu gosto de alardear eu sou um ser humano confiável conheço gente que não é hoje em dia já sei de tanta gente que mentiu para mim em entrevista oh que decepção você também não descobriu um monte de gente que mentiu não há como evitar não tem como estou dizendo na atualidade inclusive eu acho que as pessoas escolheram dizer coisas importantes para mim quando o fizeram foi por uma escolha de perceber que estavam falando com alguém confiável e que ali era um bom espaço para botar para fora aquilo que sentiam necessidade naquela época grebe eu preciso voltar ao assunto que a gente estava tratando logo antes do intervalo você estava me puxando do abismo quem sabe te dou um empurrãozinho de novo você estava falando que você julgava que tinha sido abusada de alguma maneira na infância não no sentido sexual deu para entender isso e você como mãe olha eu fiz o oposto o que também é um erro eu acho eu fui eu acho que fui eu sou não fui sou uma mãe permissiva exatamente para fazer o oposto da minha mãe eu talvez tenha sido muito permissiva depois no meio do caminho houve correções mas eu tenho uma relação de muita verdade com os meus filhos desculpa só você mencionou a sua mãe que você não tinha mencionado antes é dela que você estava falando eu estava falando dela minha mãe morreu muito cedo ela era muito jovem e eu também eu era uma menina mas de qualquer maneira ela era uma pessoa com evidentes hoje para mim evidentes frustrações e dificuldades enfim agora eu fui permissiva depois tentei corrigir no meio do caminho mas resultamos bem eu e meus filhos somos amigos mas eu exijo ser chamada de mãe eu sou mais mãe do que amiga no final da história mas já chorei no colo deles eles já choraram no meu eles têm essa liberdade eles me criticam eu os critico de volta você tem uma paixão por eles e eles por você é uma coisa muito forte porque nós crescemos juntos eu fui mãe muito cedo eu fui mãe com 22 para 23 anos pela primeira vez você é uma eu acho que eu acho eu acho que você é muito eu acho que você é muito imatura nesse período depois quando nasceu o Teodoro eu tinha 30 eu estava mais madura mas digamos que ainda ainda tenho muito chão a percorrer em termos de maturidade mas por exemplo sabe quando o filho vira para a mãe e faz assim eu te odeio ou para os pais eu respondia de volta eu neste momento estou odiando você também entendeu então criou-se uma relação muito verdadeira e meus filhos fazem uma coisa comigo que eu adoro eu adoro que riam de mim os homens que eu amei foram homens que riam de mim eu gosto que riam de mim eu acho que você é uma forma muito legítima de conquistar alguém é você dar a essa pessoa alegria você fazer com que ela ria de você é o meu processo e os meninos riem de mim entendeu eu fico feliz é uma relação muito boa eu sou super mãe até a página 14 mas sou 12 bom fomos para essa área de mãe e te perguntei e de avó não é que é uma uma experiência muito diferente mas voltando aqui um pouco e ainda na carona do Graé que é o seguinte eu me lembro uma vez que você falou assim eu sou extrovertida sou porque eu sou muito tímida não sei se você lembra disso porque eu sou tímida é um jeito de driblar isso aí é a agressividade você se acha tímida quer dizer você teve agora eu sou tímida eu sou mais reservada nós fizemos um programa um programa incrível você falando de você eu falei de mim e falei coisas importantes sim estou dizendo para mim a vida é importante mas não é tudo eu resulto reservada como eu já disse no começo do programa quem sabe de mim sou eu entendeu e acho mesmo que essa extroversão essa fazer rir é o resultado de uma reserva e uma intrínseca solidão eu eu fico muito bem sozinha até que vou analista e falo se morrer na sexta-feira eu só vou me descobrir na segunda porque aí eu fico pensando a respeito disso também mas eu fico bem sozinha como eu disse no monólogo eu me resolvo sozinha e então quando eu convivo eu tenho uma postura agressiva uma presença agressiva eu existo estou aqui e talvez seja por inabilidade mesmo inabilidade social é uma maneira de funcionar socialmente e a avó Gabi a avó Gabi você não sabe essa minha neta assim como imagino seu filho mais novo ou seus filhos eu acho que as crianças são de outra raça vieram de outro planeta que não foi exatamente o meu eu tenho uma cena com a minha neta de ela vamos dizer com um ano e nove meses por aí ela mora no Rio ela é carioquinha tipo os S e tudo e aí eu estou na casa do meu filho lá e ele num canto da sala totalmente devoto ao computador e eu vendo com Valentina minha neta ela em pezinha ali ela tem um olhar muito penetrante dizem que é parecido com o meu quando entrevisto as pessoas que eu quero saber o que a pessoa está pensando ela faz isso com todo mundo mas aí ela em pezinha e eu lidando com dificuldade tinha acabado de ver um DVD lá de infantil e tinha outros tantos aparelhinhos que eu chamo de plique-plique você sabe o que é o plique-plique é um controle e para mim para explicar o qual dá o plique-plique e eu não conseguia resolver no meio daqueles quatro qual tirava o que de onde não conseguia e eu falei cristiano por favor ele fez assim mãe não vou falar eu já te expliquei isso várias vezes você não arquiva isso não vou falar vire-se Valentina me olhando com aquele olhar estranho de quem está vendo um ser estranho aí eu peguei olhei para ela e fiz assim Valentina qual deles para tirar o DVD olhou assim um desprezo ou uma estranheza veio e fez assim ixi aí eu tirei aí eu queria ligar a TV e eu falei e qual para ligar a TV olhou outra vez foi lá e fez ixi ela tinha um ano e nove meses uma vez botei ela na janela do meu quarto aqui em São Paulo pequena ainda começando a andar sei lá nove meses botei na janela para ela olhar eu tenho um espaço que dá para ver outra rua a rua da Consolação do outro lado do quarteirão e os carros passando e eu botei ela em pezinho e ela olhando pelo vidro de repente já faz assim com o dedo no vidro e eu me lembro um susto eu me lembrando de quando meus filhos pequenos iam jogar Mario Brothers eu já não entendi o que eles faziam como é que você foi parar naquele cano você achou que tinha alguma coisa ali atrás agora ela tenta ampliar o tamanho de um carro aos nove meses aumentando ali no vidro ela mexe nisso o tempo todo é uma loucura você não falou ainda nesse bloco para encerrar então então Gabi voltando ao teu texto eu assisti o espetáculo de fato você está muito bem nós estamos no fimzinho como marcha e todo mundo o texto tem muito de Tchekhov e Tchekhov é um autor que a gente conhece que lamenta o mundo que acabou e olha de uma forma meio crítica para o mundo que está nascendo o que você acha na nossa época contemporânea que é mais sei lá brega assim que as pessoas acham o que você acha no mundo contemporâneo hoje que você consideraria tipo não é tão legal assim é bom que fosse diferente o que eu acho no mundo contemporâneo que não é legal que foi bom que fosse diferente é me surpreender absolutamente com uma pessoa que admite que recebeu 97 milhões de dólares de propina e eu fico pensando como é que alguém chega a isso como é que um ser humano com uma estrutura moral que eu imagino que invariavelmente a gente acabe construindo tendo assimilando como é que alguém consegue ter uma ganância que vai aceitando propinas até chegar a esse montante e não preciso dar nome esquece isso é um exemplo um número mas várias pessoas fizeram isso envolveram e aceitaram familiares amigos uma rede de pessoas e que eu imagino que sejam pessoas que devam ir a um culto religioso a missa e que devam em algum momento se sentir bem e achar eu sou piedoso eu sou compassivo eu sou uma boa pessoa e eu tenho direito a viver bem e eu sou uma pessoa correta quer dizer essa mistura de signos essa como é que se chama isso isso se chama promiscuidade essa promiscuidade em 2015 quando há a gente que garante que nós estamos melhorando como seres humanos iludidos eu não consigo entender eu acho que a gente é mais corrupto hoje prega eu queria aproveitar até que você fez um grande fecho eu acho para essa conversa queria que você aproveitasse o minuto final para falar até para falar da sua peça dados imediatos até quando vai ficar em São Paulo quais são os horários os dias de apresentação e depois para onde vai viajar para a gente encerrar o programa em seguida porque eu acho que todo mundo deve ver essa peça Vânia e Sônia e Masha e Spike está no Teatro Faap em São Paulo que é um teatro maravilhoso a peça tem cenários lindos a produção está lá toda evidente uma produção super cuidada sob a direção em sua totalidade do Jorge Tacla que está aqui e que é conhecido grande diretor de teatro e de musicais e o cenário de Atílio Basqueira e Gregório Kramer o figurino é do meu querido Teodoro Cochrane não é não é por nepotismo é que ele é bom mesmo já foi premiado é lindíssimo eu trabalho em companhia do grande Elias Andreato que faz o Vânia Patrícia Gaspar essa extraordinária atriz e comediante que faz a Sônia eu faço a Masha o Spike que é o Bruno Nasci de vasta experiência em musicais Bianca Tadini atriz tradutora também do espetáculo e que também tem vasta experiência em musicais e a Teca Pereira que é um assombro de carisma de graça e de grande experiência de teatro televisão e cinema dias de apresentação sexta, sábado e domingo sexta às nove da noite sábado às cinco está todo o tempo? sábado às cinco da tarde nove da noite domingo às cinco da tarde até 19 de julho até 19 de julho em São Paulo depois depois Rio de Janeiro e várias cidades no Brasil pronto falou a voz da razão infelizmente o nosso tempo acabou eu agradeço a participação do Jorge Tacla do Luiz Felipe Pondé do Carlos Graeb da Rose Nogueira do Murilo Bonfim e também do nosso cartunista Paulo Caruso agradeço a você que nos acompanhou até agora e sobretudo a Marília Gabriela por esta hora e meia agradabilíssima obrigado gente muito obrigado pela paciência boa noite boa semana a todos e até a próxima segunda e até a próxima Legenda Adriana Zanotto